O gosto da comida típica alemã, você encontra no restaurante Santa Cecília. Todos os dias um buffet variado de saladas, pratos quentes, carnes e sobremesas. Aos domingos, além do tradicional buffet livre ou aquilo, servimos espeto corrido nas mesas. Um ambiente agradável, familiar e acolhedor espera por você em dois irmãos. Restaurante Santa Cecília, onde você vai deliciar-se com a comida típica alemã.